Solidão, o vazio, o espaço da espera. O espaço negativo e a sua beleza. O espaço da criação. Tem gente que se surpreende quando eu digo que nem ouço tanta música, que gosto do silêncio. O vazio incomoda. Talvez você esteja incomodado agora. Talvez querendo parar esse vídeo e assistir outra coisa. O vazio incomoda. Mas é nele que muitas vezes as ideias vêm. O vazio é também o espaço do Criador. A partir de hoje surge também um novo vazio. O espaço deste diário da quarentena. Um espaço a ser ocupado por novas ideias. Muito obrigado a você aqui que assistiu este último episódio do Diário da Quarentena. Uma série que começou no dia 9 de abril e terminou no dia 19 de maio. Aí com uma série de um vídeo por dia. Com certeza foi uma grande jornada e eu agradeço você por ter me acompanhado nesse processo. Eu vou deixar aqui também na descrição links para outros vídeos dessa série. Assim como os links na hora que saem os vídeos finais desse projeto das danças da quarentena. Que com certeza é um projeto de grande relevância na minha história enquanto artista. Esse foi um dos dois finais realizados para essa série. Expliquei em outro vídeo a ideia de fazer dois finais. Resolvi fazer dois finais completamente diferentes para essa série e esse foi um deles. Também vou colocar o link aqui na descrição para o outro vídeo. E assim eu me despeço de vocês. Um grande abraço agora à distância porque mantemos aí o distanciamento social. Mas espero que logo em breve a gente pode estar próximo de novo. Assista outros episódios dessa série aqui no canal assim como os vídeos finais deste projeto. Links na descrição. Além disso não deixe de visitar meu website e outras mídias sociais. Até mais também. Até mais.